Olá, estamos chegando para falar de esporte e hoje o nosso assunto é a criação da Liga Sul Minas. É uma liga que pretende organizar um campeonato já na próxima temporada envolvendo equipes do Estado de Minas Gerais, equipes do Sul do país e ainda o Flamengo e o Fluminense, que são clubes brigados com a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Agora, só que a criação, a liga está criada, mas ela para ser aprovada e para promover alguma competição, ela depende do ok da CBF. A CBF vai dar esse ok, Edir? Então, Luiz, aí que tal o X, né? Mesmo porque quem está tomando frente isso aí, um dos nomes que é o Deufin Peixoto, que é presidente da Federação Catarinense, todos sabem que é oposição à CBF, a pessoa não grata na CBF. Então, fica essa dúvida. E também em relação à questão do calendário para o próximo ano, né? Já que muitas das federações já têm as suas competições até já pré-definidas. Então, como iria se encaixar essas oito datas, né? No primeiro semestre. Pelo que eu estou entendendo, a coisa funcionaria mais ou menos da seguinte maneira. Os clubes, eles disputariam a Copa Sul-Minas paralelo com os campeonatos estaduais. E eles colocariam uma equipe ou equipes alternativas nos campeonatos estaduais. É isso, né? É uma questão que, inclusive, o Atlético Paranaense já, acho que há dois anos, adota isso mesmo, tendo esse campeonato estadual como a única opção, né? Eu acho que seria uma alternativa até mesmo para estar dando oportunidade a jogadores que não estão sendo muito bem utilizados. Mas, como eu disse, a gente tem que esperar ainda a CBF ver se ela vai estar homologando isso ou não, né, Luiz? Agora, trazendo essa Liga Sul-Minas para o futebol mineiro, vamos falar em termos de futebol mineiro, se essa Liga vingar, você acha que seria também o momento, né? A partir daí, seria o momento de mudar esse campeonato mineiro, quem sabe acabar com o módulo 1 e módulo 2, criar uma competição única, quem sabe até com um número maior de equipes, já que Cruzeiro, Atlético e América viriam no campeonato estadual com times alternativos? Então, Luiz, eu não acredito, sinceramente, mesmo que aconteça a Sul-Minas, eu não acredito em mudança aqui no futebol mineiro, não. Eu me lembro que o antigo presidente da federação, que era o Paulo Schettino, tinha esse sonho, né, de unir os módulos 1 e 2. Vamos ver, assim, eu não acredito nessa mudança, não. Se bem que poderiam pensar, talvez, fazer um campeonato aí com 10 equipes, com Cruzeiro e Atlético entrando numa fase final, né, mais aguda, acho que seria legal até para dar maior chance para as equipes do interior. Mas acho que nesse momento é tudo suposição, temos que esperar a CBF. Agora, você acha que de repente essa Liga Sul-Minas, ela pode ser um embrião para a criação de uma Liga Nacional em substituição ao Campeonato Brasileiro, promovido pela CBF ou não? Pelo que disse o Delfim Peixoto, ele deixou claro que não, não é essa a ideia. Mas eu acho que algumas questões que estão escondidas aí, e acredito que possa ser sim, né, que seja o futuro aí melhor para o futebol brasileiro, que é o clube estar organizando o Campeonato Brasileiro, como acontece em outras partes do mundo. Obrigado a você, Eder Soares, e depois a gente volta trazendo um outro assunto do seu interesse.